Eu vou fazer tudo em primeira mão pra vocês, tá? Vem cá, teu sono tá ruim? Tá aqui, lá embaixo? Você não consegue produzir, porque é difícil você acordar no outro dia sem ter dormido direito, certo? O fisioterapeuta vai explicar pra gente por que você tá tendo essas noites aí, claro. E você, sabe o que é um colchão com densidade mais fofinha? Sabe o que é uma mola ensacada? Gente, que eu me inboxa aqui com a Lina e daqui a pouco ela vai explicar pra gente o que é uma mola ensacada, o que é um colchão semi-ortopédico, ortopédico e qual é o ideal pra você. Bom, você sabe que o meu programa, o seu programa, o ver mais, tá no ar, bebê! Já vamos começando o nosso programa. Eu não sei se você aí de casa sabe, mas Maringá, a gente tem uma ótima estrutura pra preparo de atletas. E tem jogador do Barcelona passando as férias por aqui. E a gente não se aguentou, gente. Foi bater um papo pra acompanhar como que é essa rotina de treino do jogador Igor Gomes. E a Mari foi bater um papo com ele e o cara joga bola por demais! Rola aí, meu bem! Ser um atleta de alto nível não é nada fácil, nada mesmo. É preciso muito treino, principalmente nas férias. E Igor Gomes, uma das grandes promessas do futebol brasileiro, sabe disso como ninguém. O jogador do Barcelona, que já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, escolheu Maringá para passar as férias, treinando. Vim fazer um tratamento, vim me preparar aqui na clínica do Kleber pra chegar bem também na próxima temporada. E chegar fisicamente bem, mentalmente. Então a estrutura que tem aqui me agradou bastante. Então eu tô aqui pra me preparar bem, pra poder chegar 100% na próxima temporada e fazer um grande ano. Aqui em Maringá, Igor está fazendo uma série de avaliações para chegar bem na próxima temporada. Como explica seu fisioterapeuta Kleber Barbão. Eu tive a oportunidade de conhecer o Igor na nossa unidade em Barcelona, na escola de Barcelona. Ele estava voltando de uma lesão e foi se avaliar comigo lá na Espanha. Ele acabou gostando do trabalho, tá? E aí por uma fatalidade ele teve uma outra lesão em outra estrutura do corpo. E aí ele, por meio do seu empresário e sua família, decidiram vir ao Brasil, vir a Maringá. Pra gente poder depois fazer um programa longitudinal mais assertivo. Sempre com o intuito de prevenir novas lesões e também potencializar o resultado dos treinamentos dele. Mas o jogador não veio pra cá sozinho. A mãe, Renata, veio junto e dá toda a força que o filho precisa. Renata, eu quero saber de você como mãe, como coração de mãe, de ver um filho longe, mas realizando um sonho. Vocês sonharam juntos desde pequeno dele, né? Sim, desde pequeno foi um sonho que foi sonhado em conjunto, né? Com a família, com o avô, que deu muita força na época, né? E desde os 9 anos dele eu coloquei ele no futsal pra socializar com outras crianças. E acabou que dessa socialização surgiu essa caminhada de sonho. Porque o Igor sempre gostou muito de jogar bola, né? Desde pequeno. Então, isso foi sonhado junto com a família. E eu tô sempre acompanhando, sempre que posso, tô sempre junto dele pra continuar nessa força, né? Igor volta para Maringá em julho, para mais treinos e avaliações. Depois, uma temporada na Espanha o espera. Ah, a expectativa esse ano é muito boa, né? A expectativa é chegar bem, chegar bem preparado. É, igual eu falei, fisicamente, mentalmente. Então, por isso que eu tô aqui me preparando, buscando o melhor. Grandes profissionais aqui ao meu redor também, pra poder chegar a 100% e fazer um grande ano. E claro que o Igor vai deixar o pedacinho dele aqui em Maringá, né? Então, vai deixar uma camisa assinada. Então, Igor, vamos lá, né? Você já tá até acostumado como que segura a camisa pra autografar. Mas eu vou confessar, gente, que eu fiquei com inveja. Então, eu vou pedir um autógrafo também pra levar pra você aí, viu, Ju? Igor, vamos lá? Deixa eu ver se o papel dá certo também. Aê! Viu, gente? Um pedacinho de Barcelona do jogador, né? Aqui em Maringá. 21 aninhos arrebentando. Dona Márcia, esquece a mão do papel aí, casa. Você vai ter que trazer pra mim que eu vou pendurar. Imagina, gente, moldurar coisa mais chique. Que divino. Tá vendo, gente? Essas novidades, só a Maringá mesmo que tem, viu? Que prazer morar nessa cidade e saber que aqui, ainda mais no Clebinho, que ele recupera esses jogadores não só do futsal, da seleção brasileira, mas também de outros lugares do mundo. Isso é muito bom, inclusive o futebol tradicional mesmo. Agora...